Felipe, Felipe, está em Chapecó, vai trazer uma boa notícia. O leite longa-vida registrou queda, queda na prévia da inflação no mês de setembro. Que coisa boa, tempos atrás, não muito tempo atrás, a gente estava falando que o preço do leite estava caríssimo, até brinquei contigo perguntando se a vaca vinha dentro, lembra que eu perguntei se vinha dentro da embalagem? E agora está com queda? Que bom! Pois é, Márcia, realmente foi bem complicado, né? Muitos consumidores tiraram o leite do carrinho de compras porque não estavam com condições de comprar. E isso aconteceu muito, Márcia, porque no início do ano, por conta da entre safra, períodos escassos de chuva, acontecia que o produtor, ao invés de dar somente a pastagem para as vacas, precisava também alimentá-las com ração. E essa ração é de soja ou de milho, isso encarecia muito a produção. E aí alguns produtores desistiram da produção leiteira e nem venderam esses animais para outro produtor da continuidade. Eles realmente venderam as vacas para o abate e pararam com a produção. Isso fez com que o leite ficasse muito escasso no mercado e aí as agroindústrias não conseguiam comprar leite e isso encareceu bastante. Agora a situação tem melhorado e segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta então que agora em setembro a gente teve essa queda de 12%, em agosto já tinha havido uma queda também aí de 1,7%, mas a gente sabe que acumulou uma alta de 58% desde o início do ano. Só que agora com o fim da entre safra e a volta desses períodos de chuva, hoje inclusive aqui um clima mais tranquilo para o produtor rural porque aí as pastagens melhoram, o produtor pode voltar a alimentar as vacas com a pastagem, diminuir o número de ração aí que é dado a esses animais e aí isso deve baratear então o leite até o fim do ano. A gente espera que realmente fique bom para o produtor e também para o nosso bolso porque estava difícil, né Márcia? Contigo no estúdio. Com certeza, tá aí, ótima.